Oi gente, começando mais vídeo aqui pra vocês, meu querido, olha que hora de tente não cuspir aqui com um xita-puxa, essa vez xita-puxa aí ó, vocês vão dar esse vídeo aqui, o compilado de mim xita-puxa, 27 no canal, Gabe, vamos conferir aqui, Gabe faz com uns compilado bom aí, será que vamos ganhar dessa vez ou vamos perder, vamos ver aqui, 8 minutinhos aí de compilado, Gabe aí, a gente quer ver que está aqui todo dia, 7 horas, 9 horas da noite, vejo os outros tente não cuspir também, que estão muito bons aí, a gente faz com o YouTube R também, tem várias coisas aqui, a gente faz aí, faz com Dorgos, pô, é sensacional, último tente não cuspir que a gente fez com o Dorgos, veja todos aí, o quadro está muito bom aqui toda semana, deixa sempre like, comentário pra gente fazer aqui toda semana, tá, pra gente ter aí, ânimo aí mano, então ó, deixa muito like aí, beleza, então bora ver isso aqui ó, assina sua casa também, faz tente não ris, caso você não quiser fazer o tente não cuspir, hum hum hum, hum hum, E algum último desejo? Se você se engrada, que você foi gravar, segura as bolas no saco Hum 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 Filho meu não anda de pistola, né Richardson? Filho meu não anda de pistola, você vai andar de fuzil Gente, um pássaro, que bonitinho Nossa, subi em cima do bingolão, mano, eu adorava subir no bingolão, agora derramou buraco aí, aí arrebenta, velho, nostálgia Deixa eu falar com ele, você aí de terra, você mesmo, venha tocar nos meus bóruns Alan, fecha o olho, desliga o monitor, nada disso existe, lol Não liga mais pra mim quando eu estiver jogando Free Fire, não liga mais pra mim quando eu estiver jogando Free Fire, você entendeu? E aí, cara, mano, todo dia essa porra de ralusca, mano, eu já não aguento mais essa merda na minha timeline, todo dia essas porra aí, mano, vocês vão se fuder vocês tudo, mano, do de o Diego, vão tomar no cu vocês tudo, velho, cê nem topem, porra, pra procurar emprego cê não faz pique nessa porra, né? Mas pra ficar vendo dentro de youtuberzinho, vocês ficam né, seus arrombados do caralho Mano, sério, eu não me importo com essas porra, mas todo dia na minha timeline, todo dia, todo dia tem alguém falando É porque o Haluka é isso, porque eu digo aquilo, é que não sei o que, vai tomar no cu, caralho Porra, vocês ficam, não, é que não sei o que, cabezinho, roninho, haluka, pensa, vai tomar no cu, porra Tem uma ali, bonitinha, aí eu aperto com a botão Ronaldo, essa é criança, Ronaldo, a minha é criança Ah, essa daqui serve, meu Deus, como assim serve, porra? Essa é, é de maior, galera, criança, porra, cê tá maluco? Eu tomo um sorvete comigo, gato Dá um beijo nela, quadrado Qual é, Luan? Qual é, Luan? Qual é, Luan? Qual é, Luan? E não te dou Cá, enfia essa porra do c... Não reclama não de beijo Não está calor Não está calor? Quando esse cara acordou hoje cedo? Ele estava... Parabéns, Sam Obrigado De prova maravilhoso Um banquete incrível Bonito, bom, gostoso Trabalhou bem As imagens de saturno estão acabando com o nerd Que? Aqui, Leo, isso aqui é você, ó Eu zoando o cara que engravidou minha irmã Calma aí, porra Eu tenho uma flor para uma rosa Gostou? Gostei Essa rosa combina com a tua bochechinha Que é a rosinha Que combina com a cor da sua xera O que é isso? Eu não conheço mais adultos Eu não gosto Eu gostei muito Colabaca macaco, colabaca macaco Colabaca macaco Colabaca macaco Não sei se você já ouviu, mas o nome é desse nome chamado Hulimuguz Escapou, miasco Moletona, só f... Ah, eu sinto Como você consegue ignorar uma coisa tão chata? Escapou, miasco É tentar de novo Vai assistir, né, porra? Qual é a pessoa mais bonita dessa escola? Eu Que nota você dá pra si mesmo? Sério Cara, quem tem um bilhão pra pagar as dívidas do Cruzeiro? É que você compra o Cruzeiro, nem está de graça Você paga um bilhão É foda É foda O que que é isso, pai? O que é isso, meu goleiro do Ceará? Vai, Peguinho Peguinho Ei, Pedro Pedro Pedro, vai aqui, Pedro Ai, não, eu digo Não, eu digo Quando eu acenar a cabeça Você é marreta Oi Se importa se eu botar um cartaz na sua janela É da minha mãe Ela sumiu Ah, nossa Por favor Eu digo Ah, obrigado, Mari Por os 2,50 Dinheiro Oitenta e quatro milhões Dava pra fazer um monte de coisa Não dá Dá pra mandar matar um bocado de gente Pisericórdia, rapaz Diga isso, não Aê, vó Tem um moleque aqui Que tive nos vídeos do TikTok E pai Tá interessado em você Eu vou Até amanhã tudo aqui, cara Vou parar Vou parar com isso aí Nunca me vi tão apaixonado Assim, de verdade Seu cabelo, seus olhos Seu sorriso Eu acho perfeito, tá ligado Tipo, eu tô disposto a ter um relacionamento Se eu quero uma mulher vivida, né Vivida até demais, eu acho Mas, você sabe Que eu tô pra jogo Eu tô pro game Mas eu tô na intenção de me apegar Você entende? Ele quer namorar com você, vó Caramba Ai, gostei do seu amigo Tô com a janela piscando Caramba, velho Porra, bicho Tá boiando tudo aqui, cara Aí é foda, hein Não dá, não Porra, bicho Tá aí, galera Foi comprado de vez A gente tá Poxa, mano Intancável Não tem como, viado Perdi três vezes Eu tentei ali segurar Mas Do nada nos capa, velho Não tem como não Tá maluco Tem como não, velho Isso aí Se compraram aqui Foi sensacional Tá aí, galera Você foi o Tente No Cuspio de hoje Vocês conseguiram? Eu duvido, hein, mano Duvido Se não tem Eu rido alguma vez aí, velho Tá maluco Então, aí Continua mandando vídeo lá para as redes sociais Se você manda programação no canal Então, sempre capricha, beleza? Vou deixar o outro vídeo aqui Continuar assistindo, ó Deixa muito like Muito comentário Para a gente continuar Esse quadro aqui toda semana, beleza? A gente tá de volta com mais vídeos Se inscreva no canal 2 Tamo junto Falou E tchau